Oi pessoal, só para poder dar uma introdução bem rápida nesse vídeo, porque eu gravei dois dias de passeios com a família. Um dia foi com a Alice de bicicleta, outro dia foi o passeio com a Alice e o Maridon dentro de uma floresta. Espero que vocês gostem de ver mais paisagens aqui da Suíça, que são paisagens lindas. São passeios que toda a família suíça, até que nem a Suíça também, costuma fazer com a família. São coisas que fazíamos onde entrar todos esses cuidados em relação à higiene, ao isolamento social, ao distanciamento social, todas essas precauções. Toda a família suíça, ainda mais quem tem criança, são passeios que se costuma fazer. Então até antes no canal já tinha alguns vídeos de passeios da natureza, nos chaléis onde as vacas vão passar a primavera e verão, trilhas na floresta. Então isso tudo a gente sempre fez bem antes disso tudo acontecer. Até postava bem pouco aqui no canal, não era uma coisa que eu postava muito, porque eu era um pouco mais até reservada em relação à nossa privacidade, em relação aos nossos passeios em família. É uma coisa mesmo do nosso dia a dia, eu tenho compartilhado mais coisas do meu dia a dia aqui no canal, vlogando. Então, porque vocês têm gostado muito, então vou compartilhar com vocês dois dias aí de passeios em família. Então espero que vocês gostem. Então vamos lá, começando o vídeo. Olá pessoal, você que ainda não me conhece, está chegando no canal, eu sou a Liza Mone. Bom, mais um vídeo aqui para vocês, entre a natureza, que tem sido bem mais a nossa rotina nessa época. Então vamos lá para mais um passeio com a Liza. A natureza. A natureza. Mesa para a quente que eu vou te comer. É, pessoal, é urso. Ah sim, Liza quer que eu mostre o urso, mostrar o urso para vocês. Na floresta tem várias esculturas de madeira. Urso. Liza queria que eu mostrasse esse para vocês. É o passarinho. Ah, o passarinho ali do lado, né filha? Oi. É uma águia. É isso que eu gosto. E aqui o urso. Então vamos continuar caminhando. O papi está ali. Então vamos continuar caminhando. E não esqueça que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para poder ficar por dentro dos próximos vídeos. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe também uma sugestão de vídeo, que para mim é muito importante. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Vamos continuar. Nossa, a rota. Isso, não pode pegar a flor. Tem um lago ali embaixo. Filma o quê? O sapo. Ah, é um sapo. Está em construção essa ainda. Está em construção essa ainda. Está aqui a madeira com as serragens ainda. Escutando o barulho da natureza. Dos pássaros. Espero que vocês estejam conseguindo escutar. Gente, esse barulho todo é de sapo. Está perto um pouco para vocês verem. Esses pontinhos são sapos. O que é importante para o ecossistema também. Então, aqui é praticamente um mangue. Então, aqui é praticamente um mangue. O que é que você vai fazer? É um mangue. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Passamos aqui em outra passarela imensa E vamos continuar a nossa rota Esses são os passeios Que tradicionalmente Uma família suíça costuma fazer Entre natureza Sempre com uma mochila nas costas Os maridões que estão carregando Com um lanche Para poder fazer um piquenique Então São trilhas São caminhadas Trilhas dentro da floresta Nas montanhas Que a gente costuma fazer Para aproveitar a natureza E aproveitar Um tempo com a família E dentro das florestas Nas trilhas Sempre tem bancos Mesas Com bancos Para poder Fazer piquenique Aqui tem uma mesa Não, aqui tem um banco Um dos vários bancos Que tem esse tour Que a gente fez Para as pessoas Estarem caminhando E depois senta um pouquinho Para poder descansar Então a gente vai lá Descansar um pouquinho E aproveitar Aqui ó A natureza Viemos daqui Viemos daqui Vamos descansar Para depois Passar por ali Então é assim ó Aproveitando o sol A natureza No meio Dessa calmaria toda E tranquilidade Que a natureza Nos proporciona Tempo Amém. 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 Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Vou mostrar. Isso aqui tudo, olha, é pra fazer óleo de canola. A florzinha é canola. A plantação pra óleo de canola. Olha a florzinha. Daqui a pouco eles estão colhendo. Daqui a pouco não, acho que é pra junho. Meado de junho, se eu não me engano. Eles vão colher pra fazer óleo de canola. Deixa a bicicleta. Minha bicicleta não tem descanso. vai subir ali, vai descer lá embaixo. Então, vamos continuando. pra fazer óleo de canola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a grama, aqui tudo fazendas 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 então aqui não tem perigo por isso que ela está um pouco custante de mim quando passa carro, são carros da fazenda daqui e dali de uma outra casa que tem ali então quando passa algum carro, são deles então não tem perigo ela está sozinha aqui, bem longe de mim não agora a gente está comendo a banana muito boa a banana também a água gente aqui faz muito quente agora, mas está suprando não acredito não então pessoal, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado eu estou no instagram arroba lisa mora e vida na suíça não esqueça de compartilhar esse vídeo inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito deixar seu comentário sua sugestão de vídeo, o que vocês querem ver aqui no canal estou no instagram coloque o dedinho, o dedinho assim isso, coloque o dedinho assim se você gostar, os seus não gostam muito você coloque assim isso e tem que apertar o que? a soneca a soneca a soneca agora faz o certo não, é sininho não é soneca não esqueça esse, se apertar no sininho o sininho estão no instagram isso, na floresta caminhando estamos no instagram arroba lisa mora e vida na suíça beijo pessoal, fica com Deus tchau, tchau e até a próxima vida da Alice e da mamãe tchau, tchau arroba lisa mora e vida na suíça beijo pessoal fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo da Alice e da mamãe e até o próximo vídeo